Música Meu nome é João Timoteo Nascido, mas ele só me chamava Timotinho. Eu quando desci do Ceará, nós não descemos diretamente já do Ceará. E meu pai mudou-se com a minha mãe, a família, para Paraíba, a riva de Cajazeira do Rio de Peixe, cinco léguas. Eu era pequeno, nós me lembramos bem. Então, não sei se foi naquela época de 32, que foi uma seca mesmo, acabando com tudo. Aí meu pai, o jeito foi falar para minha mãe, Antônia, vamos embora, vamos descer para as matas. Quem morava lá em cima, naquele sertão, chamava isso aqui, as matas, o sul das matas. Aqui eu vim porque eu sempre trabalhava com gado, puxei muito gado para o matador, lá para o ferrão velho. Sempre vim. Depois, comecei a caminhar, pegamos o conhecimento. O patrão que nós trabalhamos com ele aqui, trabalhei com ele 35 anos. Ele mandou buscar a gente em colégio, pela estação, para o chefe que trabalhava lá. Mandou que procurasse uma pessoa lá para arrumar a gente e mandava para aqui, para trabalhar nesse sítio do açúcar. É muita ladeira. O negro, debaixo dos 60 quilos, aguentava esse rojão. Eu gostava, porque era onde eu arranjava meu pão de cada dia. Tinha força, tinha resistência. E graças a Deus eu levei a vida assim. Hoje não posso mais, já estou velho. Por isso que eu digo, a gente vive hoje num mundo cão. Ninguém é de ninguém. Aqui no museu, eu já tirava serviço de dois dias, que era um pelo dia, como eu, e outro pela noite. Aí eu já tirava serviço. Pegava no domingo, tirava o dia do domingo, cortava a noite, segunda-feira e entregava por dois. E assim veio até quando peguei meu conhecimento com o professor. Eu não gosto de ver uma coisa aqui desarrumada para eu não reclamar. Reclama e bato em cima logo. Gostou, gostou, você não gostou. Eu estou tomando conta, estou no lugar do dono. Eu sou um homem, sou um velho, agora sou um homem. Eu não sei ler, nem sei ler, nem escrever, nem nada. Eu não assino nem meu nome em canto nenhum. Só com o dedo. E já mexi esse mundo todo, graças a Deus. Nunca apanhei, nunca dei ninguém, nunca roubei, nunca passei fome. Eu sempre mantenho meu ponto de honra. O meu sonho que eu tenho, de dentro do meu trabalho, a casa, é esse, é viver trabalhando, tomar conta do que é deles aqui. São pessoas que sempre me trazem, me respeitam, me consideram. Eu não tenho mais nada a falar. Não vou dizer que sou uma pessoa, todo mundo que está aqui trabalhando, todo mundo já está me prestando atenção, está pegando muito conhecimento. que é o que a gente aprende bem, é o conhecimento, que vale mais do que dinheiro. E eu estou levando a minha vida assim. Chega aqui, ninguém tem cara feio para o meu lado. Vocês vão para aqui, vocês vão para lá. E é isso que é o importante que eu acho, né? Fim de papo, um dia eu choro. Me encerrar, vamos para cá, quero ir para cá, e ver alguma coisa, já está bem tarde, né? Acho que está melhor do que... Melhor do que isso eu não podia fazer. Ah, não sei se sabe ler, porque quem sabe ler tem mais coisa para falar. Mas um pouco sempre sem saber assinar meu não, acho que está bom. Acho que já deu para eu indicar alguma coisa para vocês, continuar com o firme de vocês. Fiquei calado e a gente vence melhor. Tchau, tchau.